O Ministério Público Federal investiga um grande e grave esquema de fraudes na Secretaria de Saúde. Dois servidores foram levados hoje para prestar esclarecimentos. Carlos Capelli tem as informações ao vivo. Capelli, a gente falou sobre esse assunto aqui ontem no Jornal Local. É um caso grave de fraude de atestados médicos, né? Simone, saco sem fundo, né? A gente percebe que quanto mais se mexe, maior é o problema, pior fica. Agora o Ministério Público quer saber por que dois enfermeiros do posto de saúde número 3 do Guará apresentavam justificativas para as faltas. O detalhe é que eles se revezam no cargo de chefia de enfermagem há pelo menos dois anos. Então, um acabava aprovando a folha de ponto do outro, logicamente de todo o restante dos servidores que por lá também trabalham. O problema é tão sério que, segundo os investigadores do Ministério Público, eles não tiveram a menor preocupação de esconder nada. Eles usavam carimbos de pelo menos cinco médicos diferentes para justificar, inclusive, atestados que proporcionavam com que eles pudessem retirar medicamentos da farmácia, da unidade de saúde e, provavelmente, sabe Deus lá fazer o quê? É isso que o Ministério Público quer saber agora, para onde eles levavam esses remédios. A gente ouviu, conversou com os promotores do Ministério Público e, além da gente, eles também estão indignados. É o que a gente vai ver agora. A senhora Daniela Moiana Toledo, que é enfermeira da Secretaria de Saúde, e o senhor Marcelo Sereja, estávamos se utilizando de atestados médicos falsos, a priori sem a conivência dos médicos, ou seja, usando carimbos falsos e assinaturas falsas, para abonar pontos em outro sistema informatizado da Secretaria de Saúde do DF. A situação é tão grave que um chegava a testar a folha de pontro do outro. Estavam se utilizando da mesma prática, ou seja, de documentos falsificados, no caso, de receituários médicos falsificados, para se apropriar indevidamente de medicamentos da farmácia do Posto de Saúde número 3 do Guará. Ele teve inúmeros registros de entrada e saída em locais absolutamente diversos do que ele estava lotado. Ou seja, um exemplo, ele trabalha no Centro de Saúde do Guará, mas ele registrava a sua entrada no agarrão e a saída no hospital de base, o que indica provavelmente que ele sequer compareceu ao trabalho. Essas informações estão sendo apuradas, já foi oferecida inclusive uma denúncia. Esses dois acusados foram conduzidos coercitivamente hoje, pela manhã, pelos agentes da Delegacia de Polícia Civil lá do Guará, que apura essa fraude. De acordo com os investigadores, eles apresentaram pelo menos 17 atestados e justificativas, cada um, em apenas quatro meses. O interessante é que nesse mesmo período, eles tiveram a coragem de apresentar também à Secretaria de Saúde uma folha de ponto com mais de 400 horas extras que foram feitas. Então, enfim, eles apresentam a justificativa pela falta e ainda apresentam as horas extras para serem recebidas. Isso vai também de encontro àquele buraco sem fim dessa estupidez que acontece na nossa rede pública de saúde, principalmente quando ontem a gente mostrou aqui no Jornal Local que pelo menos 2.500 médicos apresentaram em apenas um ano e meio justificativa ou licença médica, se afastaram, o que compromete, na verdade, o atendimento na porta dos hospitais. Eu, inclusive, perguntei para um dos promotores se uma pessoa chegar na porta do hospital em estado grave, precisar ser atendida. Aquele médico, porventura, apresentou um atestado falso, não compareceu. Ele pode responder por homicídio culposo ou doloso? Olha que essa seria uma sugestão, mas, na verdade, o promotor disse que acontece na real. Veja aí. Eu estou com um caso concreto, onde três médicos teriam que se fazer presentes, morreram dois pacientes e, verificando nos atestados médicos que foram apresentados, um dos atestados médicos, por exemplo, indicava insuficiência cardíaca e deu um atestado só de um dia. Se todos esses profissionais realmente estivessem trabalhando dentro do horário de expediente que lhes é devido, não haveria falta de oferta do serviço hospitalar, com toda certeza. Desespero de uma família aqui, sem atendimento para o familiar, o rapaz está passando mal. Nós temos ciência de médicos, por exemplo, que estão de atestado médico, mas continuam atuando na área particular. O objetivo maior é resgatar a moralidade dentro da prestação de serviço à saúde. Tem uma descrição de uma profissional aí que mora em outro estado e que não trabalha aqui. Essa aqui é a situação das pessoas que ficam aqui aguardando que os médicos passem para poder socorrê-las. Você tem um funcionário que descumpre, você tem um chefe de equipe técnica, um chefe de equipe que os outros colegas que trabalham ao lado e são coniventes, não compactuem para que denuncie, para corte o ponto, para que o cidadão não faça o que está acontecendo atualmente, que está vergonhoso. Acabar com essa fraude na Secretaria de Saúde, especialmente em relação ao que nós passaremos a combater fortemente. Obrigada, Capelli, que está aí na redação em cima desse caso. Eu sei que vai trazer ainda informações detalhadas e muito bem apuradas sobre esse crime grave que envolve médicos e funcionários servidores da Secretaria de Saúde. Muito obrigada pelas informações, Capelli. Simônio, só para lembrar, foram quatro mandados de busca e apreensão, inclusive na casa desses dois suspeitos, e vale dar o nome deles, né? Porque não dá para passar em branco uma lambança tão grande. Daniela Maiana de Toledo e Marcelo Cereja. Eles é o que são os acusados dessa história lá no posto de saúde número 3 do Guará. Agora, Simônio, eu que fiz aquela matéria sobre o tempo, estava chovendo lá fora, eu vi que você pediu para que me trouxesse aqui para dentro, ficou bem mais bacana, aqui está ar-condicionado, não está chovendo. Muito obrigada, viu, chefe? Você está aí, que eu sei que você está no telefone trazendo as últimas informações para a gente, muito bem apuradas, como sempre. Muito obrigada, Capelli. Um abraço, até já.